Quem é o melhor jogador local, eu sempre falei, é o Salmão Farage, para mim é o melhor local que tem na Arábia Saudita. É o jogador mais completo pela inteligência, você é um jogador taticamente muito inteligente e de habilidades técnicas diferenciadas. Para mim, esse é o melhor estrangeiro. E dos novos, jogadores também que não jogam no tal, o caso do Garibe, que eu acho que é um dos extremos de altíssimo nível, desde que começou a jogar, a gente já via um futuro brilhante, um jogador jovem que está aparecendo agora no Nasser, brilhando no Nasser. E são muitos, muitos jogadores que a gente poderia citar dos locais, mas escolhi esses dois só para a gente ter duas referências, um mais jovem e um mais experiente. Estrangeiro, minha resposta é muito fácil. Sem dúvida, hoje, Cristiano Ronaldo é o estrangeiro, o maior nível nosso na Liga. É fácil essa resposta. E acho que o Igalo continua como um dos jogadores tops dentro da competição. E aí